meus amores, olha Zilu Camargo agora que está indo para Orlando Zilu Camargo, gente, chegou do Brasil e foi para a casa da amiga dela, a amiga Ruth aonde lá eu mostrei para vocês o vídeo que a amiga dela fez uma mesa de café para ela, lindíssima para ela tomar café, então ela estava hospedada na casa dessa amiga, a amiga Ruth dela aí o que acontece, agora ela está indo para Orlando mesmo, porque ela está em Miami ela estava em Miami, ela veio do Brasil, parou em Miami e agora de Miami ela vai para Orlando tá bom? Eu acho que a Zilu está muito bem acompanhada lá, viu gente? Muito bem acompanhada lá em Orlando e vamos respeitar a vontade dela, que só ela sabe o que ela passa, né? Vamos respeitar a vontade dela, ela não está se isolando, ela não está, né? Ela está bem, não está com depressão, não está se isolando, vai ver no Brasil, né? E ela está bem, bem, bem gente, está bem? Ontem teve um evento lá, né? O Antônio estava com ela ontem lá nesse evento, tá? Está tudo bem. Agora, gente, a Zilu, ela vai fazer, né? O programa dela de... do canal dela, né? De apresentação e tudo, culinária e tudo, aí ela disse que vai agora organizar a vida dela, né? Muita coisa que estava sem organizar e tudo, vai para a casa dela. Tem a mansão nova, né gente, que ela comprou, que ela vai arrumar, né? Inclusive, comprou móveis no Brasil para levar para essa casa de Orlando, né? Então, ela disse que está muito tarefada, assim, muita coisa para fazer. Que bom, porque a pessoa, quando tem muita coisa para fazer, é... Passa o dia, né gente? Passa o dia e você já fez muita coisa, né? Mas a Zilu, gente, ela falou que vai voltar para o Brasil a qualquer momento, viu gente? A Zilu falou que vai voltar no Brasil, portanto que ela vai voltar ao Brasil e vai lá para a mãe dela, ela falou, viu? Diz que vai voltar para o Brasil, não vai demorar. E a Zilu vem mesmo. Ela tem que vir mesmo, né? Se ela tem as coisas para resolver, se ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que vir mesmo para o Brasil e viver a vida dela, né? Agora, gente, tem uma questão aí também, negócio aí que ela tem que fazer, mas o Zezé, né? Porque o Zezé não pode casar com essa pendência aí, né? Com esse sobrenome da Zilu, o Camargo, né? E o Zezé não falou nada, sabe? Ele falou, precisa tanto que ele é mentiroso, Zezé é amante. Falou, não foi focalizando, disse que ia casar, né? Casar que jeito? Vai saber casar que jeito? Só se for casamento lá assim, de qualquer jeito, né? Vai palhaço besta gastar dinheirão para casar com essa idiota e depois descobrir que está sendo chifrudo, né? Que ela está pegando dinheiro e dando para os homens, né? Para poder ficar com ela, tanto que ela é feia, né? Mas o Zezé não casa não, gente. Vai casar não. Falou aquilo para poder a gente parar de falar mal, né? Parar de falar. Falar mal não, né, gente? Contar as coisas que eles fazem, a sujeira que eles fazem, que eles expõem no canal, no Instagram e a gente vê e comenta, né, gente? É isso. Parece que eles não sabem viver sem fazer fofoca. Parece que eles não sabem viver sem o Instagram, sem o canal. Tudo quanto há é lá, joga lá. É tudo. A vida das pessoas hoje, tudo se resume num canal no Instagram. Tudo dela tem lá. Não é à toa quando você vai mandar currículo para a empresa querendo trabalhar, lá na empresa eles olham seu Instagram, olham seu canal, né? Então, a vida da pessoa hoje em dia se resume tudo no canal e no Instagram. É tudo isso, né? Gente, aí o que acontece? Eu vou deixar para vocês aqui o vídeo, né, da Zilu saindo da casa da Ruth e indo para Orlando, tá bom, gente? Ó, tá saindo de Miami, onde ela parou primeiro. Agora tá indo para Orlando, que é a casa dela, viu? Então, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, coladinho, para vocês verem, tá? E eu tô apurando aí, né, uma notícia para vocês que eu já recebi aqui. A fonte me mandou uma notícia aqui muito triste, né? Mas eu vou pesquisar bastante para ver se realmente isso é verdade, viu, gente? Para me poder falar para vocês. Então tá, vou deixar o vídeo coladinho aqui. E beijo! Agora eu vou para casa. E agora saio da casa da Ruth. E esse lugar é maravilhoso, né? Agora vou pegar a estrada, vou para Orlando, para a minha casinha. Hoje eu vou pegar o Bilu, fazer minhas coisinhas. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Na estrada, viajando aqui, esperando o pessoal pegar o carro. Agora sim, agora eu vou chegar em casa hoje, tá, gente? Beijo! Bom dia para vocês. Espero que vocês tenham um ótimo dia aí. Que as coisas foram tudo bem, como está correndo para mim. Minhas coisinhas, tudo de melhor para vocês aí. Que me seguem, que estão aí me curtindo, que estão comigo aqui no dia a dia. E eu vou estar mostrando para vocês o meu dia a dia aqui, de novo nos Estados Unidos. Beijo!